A Polícia Federal Guaíra cumpriu hoje uma data de busca e apreensão expedito com o objetivo de desarticular a associação criminosa voltada ao crime de tráfico de entorpecentes. A investigação começou em abril de 2021, quando o indivíduo foi preso transportando droga popularmente conhecida como maconha, valendo-se de fundo falso, existente em um reboque acoplado a uma caminhonete. Além do transporte de entorpecentes, por meio de veículo adredemente preparado, os membros da associação criminosa se variam de outro subterfúgio para tentar obrediar a fiscalização estatal. Nesse contexto, eles se transportavam em mercadorias lícitas, aqui no caso, jogo de cadeira de bambu, sobre o reboque que continha droga oculta. Cada investigado responderá por tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, cujas penas podem chegar até 25 anos de reclusão. Na hora avante, a investigação prossegue com o objetivo de identificar o comprador dessa droga, bem como eventuais coautores e partícipes do fato investigado.